Fala família, tudo bom? Sepúlveda responde, papo de ideia Vou aproveitar que eu tô aqui e vou fazer a resposta logo pra galera aqui Que me manda mensagem, me manda e-mail E eu vou responder aqui pra o Dias Soares Dias Soares E ele coloca aqui o seguinte Boa noite Chico, beleza? Estou com muita dúvida pra adquirir uma moto, uma nova moto E gostaria que você me ajudasse Hoje possuo uma Triumph Tiger 1050, ano 2009 Que moto, que clássica, já virou uma clássica essa moto Que utilizo pra viagens longas e curtas Ao menos uma vez por mês Estou precisando de uma moto para o dia a dia aqui em São Paulo, capital Dito isto, estou em dúvida entre quatro motos diferentes Com propósitos iguais São elas E aí o Dias, ele coloca muito bem escrito Achei muito legal esse e-mail, parabéns, cara Ele coloca aqui por ordem Yamaha XT660, meiota 2006 pra cima, mais ou menos 2006 E ele coloca aqui O risco de roubo, furto, altíssimo Boa potência, com consumo razoável Segunda opção Yamaha XT600 2004, pra baixo Risco de roubo, furto, médio Boa potência, com consumo regular Opção 3 Suzuki DR650RE 96, pra mais Risco de roubo, furto, baixo Boa potência, com consumo regular Honda Falcon 400 2004, pra cima Eu não sei se ele está colocando mais Se é acima Ou se é positivo ou negativo Enfim, então Eu não entendi muito bem disso Então vamos lá Honda Falcon A quarta opção Honda Falcon 400 2004 Risco de roubo, furto, alto Potência média, com consumo razoável Sendo que nas XTs e na Falcon O índice de roubo aqui em São Paulo Capital é complicado E na DR o custo de manutenção é alto E peças novas são raras A ideia é pra deslocamento diário, para o trabalho 40 km em média por dia E encarar uma terrinha de vez em quando Já tive Lander, porém a potência dela não me chama mais a atenção E XRE, não vou com a cara Consegue me ajudar a decidir? Existem outras motos com propósitos iguais às citadas Que devo levar em consideração? Observação Uma boa potência pra mim é mais importante Custo de investimento máximo, 16 mil reais Obrigado Bom Dias Eu achei Essa Isso aqui é um desafio pra mim Porque tem vários complicadores Você tem 16 mil reais Você mora em São Paulo Eu tenho que pensar na mototrail Com potência E que não seja visada a roubo É um bom desafio Toca Acabei de encontrar o Alex aqui, um inscrito meu Beijão Alex Falou comigo aqui no posto E ele tá em dúvida se ele pega a moto agora no final do ano Se ele vai pegar a N-Max Mas ele curte a PCX também E aí falei com o Alex Pra ele segurar um pouquinho Esperar a virada do ano aí Que pode vir alguma novidade Beijão Alex, valeu pelo carinho Bom Dias Não sei se a pronúncia certa do seu nome é essa Mas Vou te chamar de Dias Olha só Você tem quatro opções aí Muito boas Deixa eu ver se eu consigo zerar aqui essa Marcador Eu sempre me confundo qual é pra zerar Acho que são os dois Ah Depois eu vejo isso Enfim Dias Você tá aí com quatro opções boas Você é um cara muito sensato Sabe o que quer Mas É uma pedreira Tá Isso aí é uma Essa sua pergunta Eu pincei Porque é uma pedreira Responder isso aí É muito difícil Porque Você mora numa cidade Que tem alto índice de roubo Assalto É Infelizmente Motociclista aí É Corre muito risco Né Você não pode ter a moto dos seus sonhos Ou uma moto que você curte Porque Os amigos do Alheio Estão aí pra Fazer o terror Então vamos lá Eu vou tentar ser O mais racional possível Pra te ajudar na escolha Sendo que existem alguns Alguns limitadores Né Tem a questão de segurança E tem a questão do valor A investir Você tem até 16 mil reais Pra investir na motocicleta É muito complicado Acaba restringindo bastante aí A minha A minha escolha Né Mas vamos lá Dentre as quatro A primeira que eu já descarto Logo de cara É a Honda Falcon 400 Tá Já descarto logo de cara A moto com 28,7 cavalos É uma moto É uma moto muito boa Motor Muito bom Confiável Mas é uma moto beberrona Ela faz o mesmo que uma 600 Então acaba sendo Uma moto que consome demais A manutenção é cara Uma moto que já saiu de linha Todas já saíram de linha Aí que você já propôs Mas é uma moto que a manutenção É uma manutenção Até de uma moto de 600 Desse mesmo período Vamos lá O que você acha aí Uma Falcon 2004 Eu não lembro qual foi o ano Da Falcon que você falou Mas eu vou levar em consideração Que é uma Falcon carburada Mas mesmo assim Alto índice de roubo É Uma moto que bebe demais É Manutenção cara Confortável Mas pro uso urbano Não acho uma boa Logo depois Você citou A DR 650 Essa moto Já foi o sonho De muita gente Aí nos anos 90 E até o início Dos anos 2000 Essa moto batia Cara a cara Cabeça a cabeça Aí com a XT600 Da Yamaha A Suzuki E a Yamaha Travava uma luta Uma briga Muito gostosa Nos anos 90 Com suas motocicletas Trail De 600 cilindradas A Suzuki Aí tinha essa moto Com 49 E 9 cavalos Muito Muito boa Muito Excelente motocicleta Muito parecida Com a XT600 Afinal de contas Era uma época áurea Aí Das trail De 600 As motos que a galera Pegava pra viajar Fazer longas viagens Oh período bom Já sonhei muito Com o XT600 Não era meu sonho Ter uma DR 650 Era uma coisa Muito distante Porque realmente As Suzuki Eram as motos Na época Muito caras Muito caras Muito caras mesmo Então logo depois Da Falcon Eu descarto A DR 650 Mesmo sendo Uma moto excelente É muito cara A manutenção É muito difícil Achar peça Você acha peça ainda Porque uma coisa Que eu sempre falo Aqui no canal É que a Suzuki Assim como a BMW Você Se você tem uma moto Mais antiga Da Suzuki Você pode pedir Na concessionária Que ela importa Diretamente do Japão E aí você vai ter que esperar De 30 a 60 a 90 dias A peça chegar lá do Japão E chega Eu já tive uma VS800 Que precisava De amortecedores traseiros Uma VS800 1996 E eu consegui Comprei a peça A peça demorou Quase 90 dias Pra chegar Mas chegou Peça zerada Então A Suzuki Japão Ela fabrica ainda Essas peças De motos antigas Isso é muito legal Então você acha Mas o preço é absurdo Fora da realidade E você vai ter Muita dificuldade De achar Algumas peças De carenagem Painel Ou algumas peças Mais difíceis de achar Tipo É Um retificador De voltagem E outras peças elétricas Que podem ser Mais difíceis De você achar Mas Esses insumos Como filtro de ar Filtro de óleo Aí não Aí você acha fácil Tá Talvez filtro de ar Você ache com mais dificuldade Mas enfim Não recomendo Você vai ter um custo De manutenção Altíssimo E o custo Benefício Acaba não valendo a pena Mesmo se você Pegar uma moto Mais barata Você vai ter aí Uma dor de cabeça No futuro A moto é excelente Tá E aí deixo claro DR650 É uma excelente Motocicleta Mas é uma moto Para colecionador É uma moto Mais relíquia Não é moto Para você Usar dia a dia Aí com seus 40 quilômetros Aí que você vai rodar Todo dia Logo depois Eu descarto Mas descarto Eu quase que eu descarto No lugar da DR650 Mas eu deixei Em terceiro Em segundo lugar A XT660 Olha só A XT660 A 660 A meota É a moto Favorita dos inimigos E dos amigos Do alheio Essa moto aí É a moto Favorita deles Então Essa moto Em São Paulo É um perigo É um risco No Rio de Janeiro São Paulo Infelizmente Você Ter uma moto Dessa é chamariz É pedir para ser roubado É uma moto excelente Com seus 49 cavalos É Injetada já E aí Eu não lembro Qual foi o ano Que você falou 2006 Enfim Não importa É uma moto Muito arriscada Você ter Você vai ter um consumo Aí Em média E aí eu não falei Também do consumo Da DR650 Que é na faixa Dos 15 quilômetros Por litro Tá A Falcon A mesma coisa Já A XT660 Você vai ter um consumo Aí de até 28 quilômetros Por litro Vai depender muito Da sua tocada Vai depender mesmo Da sua tocada Mas você vai ter aí De 22 a 28 quilômetros Por litro Já é uma diferença Bem grande É uma moto injetada É uma moto É Já mais atualizada Né Uma moto que já tem Uma atualização O motor É O motor Mais Atualizado Em comparação A XT600 Vibra bastante Tá É uma moto leve É uma moto até Para o uso urbano É uma moto Legal Confortável Eu digo confortável Porque você vai ter aí Poucas trocas de marcha Porque a moto tem muito torque E você vai ter aí Um jogo de cintura Legal no trânsito Mas A sua atenção Vai lá para cima Então é uma moto De alto índice de roubo Alta periculosidade Se você ter uma moto Dessa em São Paulo É um risco muito grande Então não recomendo Por último Eu vou deixar A XT600 E essa seria A minha indicação Dentre essas quatro Seria a moto Mais adequada Tá Mesmo sendo Uma moto De consumo Não muito bom Você colocou Um consumo razoável Mas eu não acho Muito razoável Tá É uma moto Que vai consumir aí Entre 15 e 18 18 na estrada E 15 na cidade Até 15 na cidade Você não vai conseguir Passar de 15 Tá Mas na estrada Você consegue 18 Mas já que você está Falando de cidade 40 km É no uso urbano Você vai gastar bastante Aí com a XT600 Em compensação Dentre essas quatro É a de manutenção Mais barata Hoje Você tem uma XT600 2004 É muito vantajoso Em relação E aí Beleza Valeu Valeu Aí mais um inscrito Aqui do canal Legal Então Você ter hoje Uma XT600 É muito mais vantajoso Em comparação A essas outras Porque você vai ter Uma manutenção Muito barata Vai ter mesmo Dá pra você comprar Acessórios Foi uma moto Que vendeu muito Aqui no Brasil Muito mesmo Então você consegue Comprar absolutamente Tudo dessa moto Inclusive os acessórios Protetor de tanque Afastador de alforje Dá pra você comprar tudo Levar ferro pra passear E como você disse Além de usar moto Pra uso urbano Você vai querer usar moto Também Pra pequenas viagens Até pra botar na terra Então dá pra você Ainda brincar Agora o seguinte Lembrando É uma moto Que você vai comprar Aí na faixa Dos 14 Até 14 mil Você compra Uma XT600 Ano 2004 Muito boa E aí eu tô levando em conta Você vai ter um alto índice Você vai ter um alto consumo Com a XT600 Então Dessas quatro Eu ficaria com a XT600 Mesmo ela tendo também Uma periculosidade de uso Você vai ter aí um certo risco Vale mais a pena Do que a XT660 Do que a DR650 E muito mais ainda Do que a Falcon 400 Mas Como eu sempre dou As minhas sugestões Ao final Dos vídeos Eu vou citar uma moto Eu vou lhe recomendar Uma moto Que eu acho Que dá sim Pro teu bolso E que dá sim Pra você pensar Na possibilidade De adquiri-la Que seria A Kawasaki Versys X300 A tecnologia hoje Já proporciona Motores de 300 cilindradas Terem 40 cavalos Você quer uma moto Com cavalaria razoável Você diz que gosta De moto potente Você disse Que gosta de moto trail Então eu vejo O seguinte Eu pensei bastante Pra poder indicar Porque tá difícil Tá Associar A segurança De você não ter Uma moto tão visada E uma moto Que tem uma certa potência E um valor aí Parecido Um valor próximo A esses 16 mil Infelizmente A Versys X300 Ela não tem o valor De 16 mil reais Mas aí eu vou te dar Algumas sugestões Pra você poder Comprar essa moto Mas antes disso Eu quero te dizer o seguinte A Versys X300 Ela tem 40 cavalos Ela vai lhe atender No meio urbano Tá É E vai lhe atender Também nas viagens Esporádicas É uma moto Que tem um motor Muito elástico Vai lhe dar Conforto em viagem O acabamento Da Kawasaki É excelente Você vai poder levar Também muito ferro Pra passear Porque é uma moto Que vai ter Seus protetores de motor Afastador de alforje Todo tipo de 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 tranqueira Que você quiser botar Na moto Pra poder levar Ela vai ficar bem parruda É uma moto também Confortável e alta Então E um motor Que tem mais eficiência De combustível De combustível Do que qualquer outro Desse aí Que você citou Então uma Versys X300 Ela vai De 25 a 30 km por litro Então é muito mais interessante Pra você Você vai ter uma moto aí Que vai fazer 25 km por litro No mínimo Na cidade Você vai ter aí A possibilidade de colocar Um seguro na moto Rodar um pouco mais em paz Colocando o seguro na moto E você vai ter aí Em um ano Uma economia absurda De combustível É só você fazer Aquela planilha Que eu sempre digo Pra galera Olha Faz a planilha Vê quanto é que fica O custo anual De combustível Que você vai ver Que vale a pena Você ter uma moto Mais nova Pra uso diário Uma moto mais antiga Você vai ter Um consumo alto Fora a manutenção Enquanto uma Versys Zero km Você vai ter aí As revisões Você vai ter aí Um baixo Investimento aí De manutenção No ano Agora Vamos lá O porém é o seguinte Você só tem 16 mil Pra investir E uma Versys X300 Sem ABS Custa 20 mil E a com ABS 23 mil É caro É muito a diferença Só que é o seguinte Minha sugestão Pega esses Esses 16 mil reais Aí antes você Entra num consórcio Entra num consórcio Calasaki Pega seus 16 mil E dá de lance E o resíduo Você divide Você vai Vai virar Uma parcela Muito baixinha Muito fácil De você poder pagar Muito confortável Pra você poder pagar E você vai ter Uma moto zero km Ou então Você dá os 16 mil No financiamento E divide o restante O resíduo No cartão de crédito Em 12 vezes Sem juros Ou 10 vezes Sem juros Aí vai depender Muito da negociação Que você tiver Com a montadora Com a A concessionária Mas eu acho Que seria uma boa Pra você Eu acho Que eu ficaria Com essa opção Eu iria De Versys X300 É uma moto Que eu estou recomendando Muito mais Até do que a Teneré E do que a XRE Pelo fato De ser uma moto Aí multipropósito Ela vai atender Tanto em viagens longas Quanto no meio urbano Claro que ela bebe Muito mais Do que uma Teneré Bebe muito mais Teneré faz aí 28, 30 Já ouvi relatos aí O Daniel da RL Motos Diz que O pessoal O Rafa também Diz que teve gente Viajando aí E fez 36 na estrada Numa Teneré Da 2018 E a XRE Também é econômica É muito mais econômica Do que A Versys X300 Mas em compensação A Versys X300 Na estrada Ela tem uma performance Muito superior Tá Ela tem um motor Muito mais elástico Ela vai entregar Esses 40 cavalos Lá Com altas rotações O motor vai ser Muito mais elástico Na cidade Ela vai consumir Mais do que Uma Teneré Ou uma XRE Mas aí a gente Tá falando De comparar Essas 4 motos Que você me falou Tá Então Dentre essas 4 Eu achava legal Você fazer um downgrade Ir numa moto De 300 cilindradas Não ter a dor de cabeça De ter uma moto Antiga E ter que fazer Uma manutenção Gastar essa grana Toda com manutenção Ter uma moto nova Podendo colocar seguro Porque todas essas motos Que você citou Você não vai conseguir Botar seguro E aí você pegaria Essa Versys Por 20 mil Sem ABS Colocaria mais 4 mil Dividiria esses 4 mil Aí no cartão Ou entraria no consórcio Pagaria Daria o lance Com os seus 16 mil Ou você pega Já a versão ABS Por 23 mil E aí você vai ter Um resíduo um pouco maior Mas ainda assim Vale a pena Dias Então Essa fica sendo A minha sugestão Vá de Versys X300 E seja feliz Você vai ter Uma moto muito boa Tá E as outras Dentre as outras Que você selecionou Que você me mandou Eu iria de XT600 E Até 2004 Que foi o ano O último ano dela Mas em excelente estado Tá Não pega a moto A fazer coisas Se for pra pegar a moto Ah porque tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Cara não vai nessa não Que é dor de cabeça Tá Você vai pegar a moto Pra restaurar E aí restauração O tio Chico conhece bem O tio Chico sabe muito bem Como é que é restauração Só o Cajivão aí Foram 4 anos de restauração A moto tem 95% de originalidade Mas mesmo assim Deu um trabalhão E é uma moto que não dá pra usar todo dia Não dá A moto faz 15 por litro Não dá certo Tá É isso Dias Mas antes de fechar o vídeo Eu queria pedir que você lesse Todos os comentários Que vem aqui agora Nesse vídeo Porque os meus inscritos Vão deixar aqui A opinião deles Tenho certeza absoluta Que muitos darão Opiniões Sugestões Excelentes pra você Tá Coisas que nem eu Nem você pensamos E eles vão sugerir Porque os meus inscritos Dias São altamente qualificados Então é uma galera Que entende É uma galera Que compartilha informação A ideia aqui Dessa comunidade Desse canal É a gente trocar ideia É a gente trocar informação E não simplesmente É Achar que um Sabe mais do que o outro Então É isso que é legal Aqui dos meus inscritos Eles vão lhe ajudar Também A decidir A tomar uma decisão legal A pensar uma moto Até melhor Do que essa Que eu sugeri Que é a Versus X300 Agora com vocês Meus inscritos Peço que vocês Deixem aí seus comentários Pode escrever à vontade O que vale É vocês compartilharem As informações Quanto mais informação Compartilhada melhor Tá Então pode escrever bastante Escreve à vontade O Dias vai ficar atento E outros inscritos Que eu tenho certeza Que tem a mesma dúvida Então a gente não vai estar Só ajudando o Dias Como a outras pessoas Que tem a mesma dúvida Tá com a grana na mão Mas também mora em São Paulo Tá na dúvida Tem receio Em que moto pegar Enfim Aqui em Salvador Felizmente a gente não tem Esses mesmos problemas Em São Paulo Claro que nós temos aqui Os amigos do alheio Mas não dessa forma Tão voraz Quanto São Paulo Tá bom? Então deixa aí O comentário de vocês Vamos ajudar o Dias A tomar essa decisão Mas antes De fechar mesmo Eu quero convidá-los A aparecer lá Acessar o ChicoSepulveda.com.br Essa motoca aqui Tá sendo rifada R$ 80,00 a cota Se chegar às 500 cotas Bater as 500 cotas Ela será rifada No dia 20 Desculpa No dia 31 de outubro A venda das cotas Será até o dia 26 de outubro Se as cotas Não baterem as 500 Se não forem batidas A meta de 500 cotas O sorteio será prorrogado Por 30 dias Mas eu tô muito na esperança Que a gente consiga rifar essa moto No dia 31 de outubro Tá? Tô muito na expectativa De conseguir rifar Pra poder mandar essa moto Ah, inclusive Essa moto Ela vai ser enviada Sem custo Pro vencedor Pra capital do vencedor A capital do estado do vencedor Todos os impostos pagos O vencedor só vai receber a moto Feliz da vida Tá bom? Então acessem lá ChicoSepulveda.com.br Não esquece de dar o joinha É muito importante Que vocês deem o joinha Eu tenho que falar essas coisas todas, galera Porque 75% das pessoas Que frequentam aqui o canal Não são inscritos São pessoas que trafegam Olham Curtem Mas não se inscrevem Então eu tenho que falar essas coisas Pra poder gerar mais relevância Aqui pro canal Imagina Se cada um desses 75% Já tivesse se inscrito aqui no canal Eu já teria alcançado a meta aí De mais de 100 mil inscritos Há muito tempo Então se você tá assistindo Gostou do canal Gostou do conteúdo Se inscreve Tá? Clica aqui Se inscreve no canal E se você já é meu inscrito Há muito tempo Não esquece de dar o joinha Você vai tá sempre ajudando Tio Chico Tá bom? Amanhã tem mais vídeo Às 7 da manhã Um beijo pra vocês Aqui tem vídeo todo dia Beijão galera Tio Chico 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.